O DJ Danilo Silva vai te passar visão Vem, vem dona dona, vem, vem sapecona Vai ficar de quatro é sequência de toma, toma Vai ficar de quatro é sequência do toma, toma Então toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Vai ficar de quatro é sequência de toma, toma Vai ficar de quatro é sequência de toma, toma Mais uma do RD, escuta a sapecona Mais uma do RD, escuta a dona dona Vai ficar de quatro é sequência de toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma essa pegona É Vapo Vapo, é Plock, Plock, é Tik Tok na xereca Ela pulando forte no barraco do favela Ela pulando forte no barraco do favela O DJ Danilo Silva vai te passar visão Vai parlamentar Vai, 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 vai Vai ficar de quatro é sequência do toma, toma Então toma, então toma, então toma 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 Tom É vaporvapo, é ploc, é tic-toc na xereca Ela pulando forte no barraco, no favela Ela pulando forte no barrago, no favela Ela pulando forte no barrago, no favela A pova vem prock e prock e tigui-tock na xeanca Ela pulando forte no barrago, no favela Ela pulando forte no barrago, no favela O DJ Donnilo Silva vai te passar a visão Vai, 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 vai Vai, 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 vai